Olá, sou Albert Catar, professor de tuba da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou aqui para apresentar para vocês 10 videoaulas, essa é a primeira para o Projeto Espiral. O Projeto Espiral surgiu dentro da parceria entre a Funarte e a UFRJ, que fizeram o Projeto Sinos, que é o Sistema Nacional de Orquestras Sociais, e o Projeto Espiral está dentro disso, e essas 10 videoaulas para aclarar mais e ajudar a entender sobre a tuba e todos os seus mistérios. Eu me sinto muito contente com esse convite e confortável para fazer esses vídeos, porque há muitos anos eu trabalho viajando pelo Brasil e por outros países também para exatamente lecionar sobre tuba, para divulgar o nosso instrumento, fazendo recitais e concertos e ajudar a ampliar o repertório do nosso instrumento. Encomendo peças solos, ganho algumas outras, e isso ajuda com que a gente tenha uma literatura maior para tuba, sobretudo no Brasil, o que é muito importante. Então, para começar a falar sobre isso, eu preciso contar um pouquinho da história da tuba. Eu não sei se você já sabe, mas a tuba é o mais novo dos instrumentos de metal. A tuba surgiu há pouco tempo, se a gente colocar aí junto com os outros instrumentos, dentro da Orquestra Sinfônica ou mesmo dentro da banda. A tuba é um instrumento que data de 12 de setembro de 1835. é a patente da tuba, está lá na certidão de nascimento da primeira tuba que nós temos. Mas antes disso, já ainda, não já, ainda no século XVI, nós estamos falando aí por volta de 1580, 1590, surgiu um instrumento chamado serpente ou serpentão. E esse instrumento foi um dos antecessores da tuba. Depois, muitos anos depois, com muita pesquisa e busca ainda de um instrumento que pudesse ser a voz dos graves para a família dos metais, surgiu o Oficleide no ano de 1817, se não me falha a memória. E aí, pouco tempo depois, surgiu então a tuba. Ainda não era exatamente na configuração que nós conhecemos hoje. A tuba foi inventada pelo William Wilpischer, que era maestro, compositor e inventor, e foi construída pelo construtor de instrumentos, alemão também, Johan Moritz. E aí, esses dois caras foram os pais, por assim dizer, da tuba, baseados nessa pesquisa que já vinha existindo, sobre serpente, Oficleide, Bass Horn, que são tipos diferentes de Oficleide. E aí, aqui eu faço um... Bass Horn, desculpa, tipos diferentes de serpente. E aí eu faço o convite para você, digita no Google, serpente, serpentão, instrumento musical, Oficleide, Bass Horn, digita lá, procura no YouTube também, você vai encontrar áudios desses instrumentos, fotos desses instrumentos, e isso é bem interessante e bem bacana de saber. Por que eu estou contando isso e frisando que a tuba é de 1835? Porque tem muita confusão de outros construtores de instrumentos que fizeram a tuba, até em dicionários de música no Brasil, a gente tem essa informação, e o fato é exatamente esse que eu acabei de contar para você. Uma outra coisa importante que eu preciso frisar aqui, que um outro instrumento que a gente tem bastante no Brasil, que é o Sousafone, é um instrumento que data de 1893. O Sousafone foi feito baseado na tuba Helikon, que é também um instrumento de enrolar no corpo, que é uma tuba pensada para ser um instrumento de cavalaria, inventado por volta de 1845, instrumento russo. E o Sousafone tem esse nome porque ele foi uma solicitação do maestro e compositor John Philip Souza, que ele queria que o som da tuba fosse para cima e não projetado para frente, como da Helikon. Nossa, mas hoje em dia os Sousafones todos têm a campana para frente. Pois é, mas os primeiros Sousafones eram com a campana para cima. Curiosamente, um instrumento que ficou tido como Sousafone tem a campana para frente, exatamente o que o Sousa não queria. Mas a vida é assim e foi isso que aconteceu. E só para a gente ilustrar, hoje nós temos dois tipos de tuba. Tuba baixo e tuba contra baixo. As tubas baixos são as tubas afinadas em mi bemol ou fá, e as tubas contra baixo afinadas em si bemol ou dó. Muito bem. E aqui vem uma parte importantíssima para a gente entender da história do nosso instrumento. A Serpente, tanto quanto o Off-Claid, sempre foram instrumentos com a partitura escritas com o som real, instrumento escrito em dó. Muito bem. Eles funcionavam dentro da orquestra, sempre com som real. A tuba, dentro da orquestra, também sempre teve o som real. Mas nas bandas, em alguns países, começaram a utilizar um sistema de transpor a partitura de tuba. Porém, isso surgiu, e o movimento mais forte para esse acontecimento foi por conta dos instrumentos feitos pelo Adolf Sachs, que ele fez uma série de sax horns, instrumentos, então, todos com a mesma digitação, afinações em si bemol, mi bemol, si bemol, bi bemol, desde o mais agudo até o mais grave, com a mesma formação, com a mesma configuração. E esses instrumentos, eles eram vendidos para ser uma banda de sax horns, e aí você tinha lá a mesma digitação para todos os instrumentos. Isso utilizavam-se em bandas. Alguns países, como o Reino Unido, por exemplo, ainda você tem a partitura de tuba na banda, como sendo transpositor, mas na orquestra não. E o mais importante, dentro deste país, só tem aquele sistema. Não existe uma bagunça. Isso acontece também na França, acontece na Itália, enfim. Nós, no Brasil, temos uma questão muito complicada com isso, porque nós temos muitos tipos de sistema. Você que toca tuba numa banda, ou você é músico militar, já percebeu que, ou já caiu aí para você, vários tipos de partitura de tuba. E, na verdade, isso é uma pena, isso não deveria acontecer. Nosso instrumento não é transpositor, o material feito para tubos, livros de tuba, métodos de tuba, são todos livros para um instrumento com som real. E eu espero que, um dia, todo o nosso sistema seja sempre com som real, partitura na clave de fá, na oitava correta da tuba, e com digitações corretas. Ou seja, se você tem uma tuba em si bemol, tem a digitação da tuba em si bemol. Se você está com uma tuba em mi bemol, digitação da tuba em mi bemol. Se você está com uma tuba em fá ou mi bemol, digitação própria para esse tipo de instrumento. Isso é muito importante entender. Faz parte da história do nosso instrumento ser um instrumento com som real. Existe essa corruptela de alguns lugares usarem instrumento dentro de bandas com transposição, mas isso é uma exceção. E não é o que deveria acontecer no nosso país. Um modelo, por exemplo, de país com muitos imigrantes e uma bagunça de sistemas que foi resolvido todo mundo tocando tuba com som real é os Estados Unidos, por exemplo, que também foi um país de imigrantes. E lá, toda partitura produzida para tuba, seja em bandas, seja para iniciantes, não importa, sempre é com som real. E é isso que a gente precisa adequar no nosso país, sobretudo dentro das bandas militares, que a gente tem aí uma bagunça, por dizer assim, de uma série de sistemas. Partitura na clave de sol, na clave de fá na oitava do trombone, na clave de fá transposta, oitava para baixo, isso tudo precisa parar. Historicamente, não é assim, por o nosso instrumento, sempre com som real. Esse foi o nosso primeiro vídeo, a nossa primeira videoaula, que eu gostaria de ter realmente aclarado um pouco sobre o surgimento do nosso instrumento e esse ponto tão nevrálgico da tuba dentro do Brasil, que é sobre o instrumento ser ou não transpositor, e a tuba não é transpositor. Eu gostaria também de convidá-los para assistir os próximos vídeos, nós vamos tratar de uma série de outros assuntos, e é isso. Fique com a gente, clique no próximo vídeo. Abração. E aí Obrigado.